Júlio Moraes, Ready Coach, a Corrida Inteligente. Agora pessoal, eu vou falar sobre o seguinte, vou falar sobre um outro tipo de treino que nós temos aí na nossa planilha de corrida. Vou falar sobre o tempo run. Eu vou ler e depois eu vou explicar, tá bom? É um ritmo que é ligeiramente mais lento do que o treino intervalado, tá bom? E esse é o modo efetivo do atleta se avaliar para a prova-alvo e aprende a gerenciar a sua corrida, ou seja, gerenciar a sua velocidade. O que esse texto quer dizer? Ele quer dizer simplesmente isso aqui, ó. Esse é o tempo run. Geralmente uma prova de corrida, a primeira metade da sua prova de corrida, você faz uma velocidade moderada. Aí do meio para o fim, você aperta e faz uma velocidade firme. Entendeu? Então o tempo run, ele simula uma situação de prova e ajuda a treinar o seu corpo, principalmente a sua cabeça, a gerenciar a velocidade da sua prova. Você entendeu? Então o tempo run, vou naquela tabelinha lá. O tempo run, o que eu vou fazer? Neste caso, ó. 15h10, tá bom? O tempo run que eu vou fazer? 15 minutos a 5h30, tá bom? Deu os 15 minutos, terminou os 15 minutos, não vou parar. Aí eu vou acelerar a velocidade para manter a 5h para 1h. Qual que é o objetivo do tempo run? Simplesmente simular uma situação de prova. Entendeu? Quanto mais eu treinar para uma prova, melhor será meu desempenho nessa prova. E aí, sempre a frequência cardíaca do firme vai estar de 1,68 a 1,79. E no moderado, aí eu não coloquei o valor, mas aqui está a porcentagem. 70% da frequência cardíaca máxima a 83% da frequência cardíaca máxima. Certo? E eu coloquei outros exemplos aqui de tempo run, que nessa planilha ela está progressiva. Aqui ela começou com 15 minutos moderado, mais 5 firme. Depois, na semana seguinte, tem 15 moderado, mais 10 firme. Na outra semana, tem 20 moderado e mais 10 firme. Beleza? Então, eu já falei sobre o tempo intervalado. Falei sobre o tempo run. Até o próximo vídeo. Valeu, guradunas de olhos. E aí